O prefeito de Americana, Chico Sardelli, solicitou à Secretaria Municipal de Afazenda a realização de uma auditoria da dívida previdenciária junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, que hoje é de aproximadamente R$ 665 milhões. O motante se refere a valores pendentes de pagamentos relativos ao período de agosto de 1996 a março de 2017. O prefeito conversou com a nossa equipe de reportagem e deu mais detalhes. Essa dívida não foi paga já há muito tempo, que gerou essa dívida, gerou todo esse parcelamento. O que nós queremos é saber se efetivamente está dentro dos padrões daquilo que nós entendemos ser o real, mas nós vamos dar uma auditoria, quem sabe a gente consegue um desconto maior ou algo que possa beneficiar ainda mais o contribuinte. E com esse pagamento vai beneficiar bastante a população de Americana? Não tenha dúvida, a redução, quanto mais você reduz, mais você tem para investir. A equipe técnica da Secretaria da Fazenda já iniciou o levantamento de tudo o que já foi pago pela Prefeitura ao INSS. A fim de identificar os critérios aplicados nas cobranças, bem como mapear o cenário dessa dívida. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia.